Fala galera, beleza? Juninho da Steck, vou iniciar mais um videozinho aqui no canal vou mostrar aqui um carro que vocês já conhecem, já viram, já tem vídeo do carro no canal que é o Golzão aqui do Ricardo, esse carro a gente está fazendo toda a parte de montagem desse carro do início completamente, do início, do zero mesmo a gente já está há um tempo trabalhando nesse carro, está há bastante tempo esse carro na oficina porém, criar um carro desse do zero, igual está sendo feito, envolve muito trabalho, muito tempo muita disposição de muita gente, não é algo simples mas, agora sim, espero eu que chegamos no ponto final só para ressaltar, quem não viu, tem vídeo já desse carro no canal, a gente falando sobre ele é um 2.0, pistão em bela forjada, placa de reforço cara, um carro bem legal, um cabeçote aí, um Stage 2, vamos dizer assim, uma K27 4 bicos, FuelTech de 160 libras, sensor de fase, 4 bobina, meu, um projetinho bem bacana assim vamos dizer, bem completo escapamento completo de inox, meu, carro bem legal e mesmo assim, a gente preservou ar-condicionado, direção hidráulica, ABS, airbag, tudo então, assim, esse carro veio para a gente, todo original, ele tinha outra injeção programável a gente colocou uma FuelTech FT-550, devidamente acomodada no console central o Edband Nano Pro, aquele kitzão completo da FuelTech sensores de pressão de turbo, de pressão de óleo, pressão de combustível, sensor de roda dianteiro, sensor de roda traseiro válvula Mach 3 dias para controlar a pressão, então, bem completo parte de sensores assim a gente manteve aqui, ó, o PWM original para controlar a marcha lenta, está funcionando super bem até pelo fato de ter ar-condicionado, ele auxilia bastante na marcha lenta meu, câmbio, primeira, quarta forjada eixo, suspensão, tudo, né, a gente fez de tudo um pouco nesse carro eu passei ele no começo da semana no Dino, porém, a gente teve que tirar do Dino porque não estava vindo as pressões do jeito que a gente queria então, a gente teve que desmontar, né, a Astigate para fazer a substituição da mola, ela estava muito mole e quando a gente usa, por mais que você, quando você usa um booster eletrônico por CO2 a pressão da mola não vai influenciar muito porque você consegue vencer ela, independente da pressão de turbo, né aqui não, né, porque a gente depende da pressão de turbo para empurrar a mola para aumentar a pressão então, quando você for montar um carro com esse tipo de controle de pressão eu sempre recomendo uma mola um pouquinho mais dura aí que dê um 0,8 a 1 bar aí de pressão inicial vai te ajudar bastante na hora de acrescentar a pressão de turbo, certo? bom, e é isso aí, vamos ver como que o carro se comporta quem não viu, tem mais vídeo do carro no canal, como eu já falei, né mais detalhado aí sobre tudo que o carro tem já está com o pré-acerto praticamente pronto, né porque eu já tinha passado no Dino aí, com pressões mais baixas mas vamos ver, agora é hora de empurrar um pouco mais de pressão aí tentar arrancar uns cavalos já vamos se acabar, se der tudo certo mas vai dar certo, já está no caminho, né soltar fogos, rojão, bolo, churrasco, cerveja para comemorar, né golzão do Ricardo, né já falei no outro vídeo de novo que é um cliente do estado de Goiás veio a gente, achou a gente aí por meio de rede social, etc e tal o cara confiou no nosso trabalho para que a gente fizesse esse carro literalmente do zero do zero, que eu falei, meu suspensão, eixo tudo, linha de combustível, escape elétrica completa elétrica, tudo, 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 tudo vamos dizer assim, é praticamente é, fez ar, claro carga do ar-condicionado documento tudo, né tudo que tinha para ser feito aqui foi feito e agora chegamos na hora do gran finale, vamos dizer, né que é a hora de achar os cavalos é, sempre assim, né claro, né como é um carro que a gente fez do zero a gente sabe onde que é os limites que a gente pode ir, né pô, eu sei o que tem de motor eu que montei o motor, o motor é tudo novinho, tudo certinho então, a gente sabe aonde ir a gente sabe aonde pode chegar, né com o que a gente tem de mecânico então a gente pode abusar, vamos dizer assim um pouco mais igual eu falo às vezes de carros que a gente pega para acertar só, né que a gente não conhece mecanicamente nesse carro a gente vai até vamos dizer assim, a ideia é ir até o limite, né porque é o limite do carro mesmo vai render isso aqui x, y, potência é mais ou menos isso que a gente consegue buscar quando a gente constrói o carro inteiro então, isso aí, chega de falar vamos começar a passar a joia aqui de novo vamos ver que a gente arranca aqui de cavalos do Golzão no Ricard vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Até falei, né, Iber? Se ele aparecer aqui A gente não sabe nem quem é Porque ele é de outro estado, né, cara? É o estado do Goiás E a gente agradece até a confiança dele, né? A confiança, a paciência, né? E saber que ia chegar no ponto que chegou Até documento a gente fez esse carro É, então, é Até parte de legalização, documento Tudo, tudo, tudo mesmo, né? Então, é bacana, né? Também, assim, além de tudo Que eu falei como resultado é legal É legal quando a gente vê a confiança Do cliente na gente Em largar um sonho dele aqui E em largar, claro Um investimento financeiro E confiar de que vai sair Do jeito que ele esperava Eu tenho certeza que vai chegar o carro lá Que ele vai se surpreender com esse carro Então é isso aí, pessoal Mais um finalizado Mais um pronto para ser entregue Mais um sonho aí Pronto para ser entregue para o cliente E continuem acompanhando Que com certeza tem muito carro Mas é para sair E até os próximos vídeos Tchau